Bota o meu som pra tocar na turbinada triton Quando a galera escuta, já vai querer agitar Levanta o uísque aí, que as novinhas tomam fim E quando ela dança e pina pra mim Bota o meu som pra tocar na turbinada triton Quando a galera escuta, já vai querer agitar Levanta o uísque aí, que as novinhas tomam fim E quando ela dança e pina pra mim E pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina pra mim E pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina E eu fico doizinho E pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina pra mim E pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina E eu fico doizinho Chama no pincel Se é dimensão mais, hein Estourou Vai E aí novinha, vai empinar Bota o meu som pra tocar na turbinada triton Quando a galera escuta, já vai querer agitar Levanta o uísque aí, que as novinhas tomam fim E quando ela dança e pina pra mim Bota o meu som pra tocar na turbinada triton Quando a galera escuta, já vai querer agitar Levanta o uísque aí, que as novinhas tomam fim E quando ela dança e pina pra mim E pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina pra mim E pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina E eu fico doizinho E pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina pra mim Epina, 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 epina E eu fico doidinho, vai Epina, 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 epina Epina pra mim Epina, 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 epina E eu fico doidinho